Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Bruna, pra quem ainda me conhece, e no vídeo de hoje, gente, eu vim fazer um vídeo muito, muito, muito legal, gente, que é mostrando o meu pé de hangar pra vocês, gente. Estou aqui no quintal de casa, eu vou lá no pé de hangar, mostrar todos os hangars, tudo pra vocês, então deixa o like aí, né gente, como eu já falei. Gente, olha aquele pôr do sol ali, que lindo, olha isso, gente, o sol tá bem alaranjadinho. Gente, essa daqui é minha cachorra, o nome dela é Mel, olha o tanto que ela é bonitinha, gente. E ela tá nos acompanhando, gente, aqui no nosso trieiro, pra gente ir lá no pé de hangar. Gente, já estou chegando aqui no pé de hangar. Gente, olha o tanto de hangar que tem aqui, tá tudo madurinho, bem docinho. Gente, olha quem chegou aqui agora, os meus cavalos, gente, porque a gente tá comendo hangar e eles também gostam, gente. Gente, olha essa penca aqui que eu acabei de pegar, olha o tanto de hangar. Então, gente, já estou indo embora aqui do pé de hangar. Tô levando até uma penquinha aqui pra mim comer, gente, comer muito hangar, me entupir de hangar. Então, é isso, gente, o vídeo já vai deixando o seu like, se inscreva aqui no canal. Um beijão pra todos vocês. Mas antes de eu falar um tchau, gente, comentem aqui se vocês também gostam de hangar. E tchau, até o próximo vídeo.